E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz, e Te dê paz. E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz, e Te dê paz, e Te dê paz, e Te dê paz, e Te dê paz. E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz. E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz. E Te dê paz, e Te dê paz, e Te dê paz, e Te dê paz. E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz. E Deus, sobre Ti, levante o rosto e Te dê paz. Amém. 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 Amém.